Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou Ellen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESP que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. E neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado Pepe Colasso, progressista. E o que está na ordem do dia são as regras da área de preservação ambiental da Baleia Franca, no sul catarinense. Deputado, eu agradeço a sua participação aqui no nosso podcast e pergunto logo de início se o senhor acha que é preciso rever as normas relacionadas a esse espaço de preservação lá no litoral sul catarinense. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Suelen. Obrigado, João. Obrigado a todo o público que nos assiste e pela oportunidade de debatermos alguns assuntos importantes que a gente defende aqui na Assembleia Legislativa. Uma delas é a questão da APA da Baleia Franca. Nós sabemos que é uma questão muito importante para o nosso sul catarinense, principalmente o litoral sul catarinense, onde além de preservar a questão da procriação da baleia que nos visita anualmente os municípios de Laguna, de Jaguaruna, de Imbituba, de Garopaba e que isso cria uma potencialidade turística enorme para a região. Mas nós queremos rediscutir essa questão da legislação da APA da Baleia Franca porque quando criada a legislação ela acabou emperrando, criando alguns transtornos também para o desenvolvimento do litoral sul catarinense. As delimitações fizeram e criaram dificuldades para a capacidade empreendedora que essa área de Santa Catarina tem na questão de construção de loteamentos, de oportunidade de negócios, que todas as cidades que aqui eu citei têm um potencial incrível. Por isso que a gente está debatendo esse assunto aqui na Casa Legislativa, levando isso a nível nacional para que a gente possa fazer uma rediscussão e com isso possa potencializar todo esse empreendedorismo que o litoral sul catarinense tem. O principal foco que o senhor entende é a necessidade de fazer uma adequação das regras relacionadas a essa área de preservação ambiental para permitir empreendimentos na área da construção civil. Tem algum tipo de empreendimento que é afetado mais diretamente por essas regras? Principalmente a questão de loteamentos ou de acessos, que algumas delimitações em alguns locais, no meu ponto de vista, foram exageradas e que não dizem respeito à questão da preservação da questão da baleia. Por isso que nós queremos rediscutir isso, que algumas questões têm que ser retiradas dessa legislação para que possa daí sim dar capacidade, como falei anteriormente, de empreendedorismo em uma região que é pujante, uma região do litoral sul catarinense, que tem belezas naturais enormes, que tem empresários, pessoas que querem investir, como Garopá, Bimbituba, querem investir em empreendimentos que possam potencializar o turismo dessa região. Deputado, a gente sabe que a Assembleia Legislativa, que os deputados legislam, mas acaba tendo alguns limitantes. O senhor acha que tem alguma forma da Assembleia Legislativa, o senhor como parlamentar, é auxiliar nesse processo, seja de iniciativa da Comissão, Comissão de Turismo e Ambiente, ou mesmo apresentação de alguma indicação ou projeto de lei? São as discussões, nós criamos uma frente parlamentar aqui sobre esse assunto, justamente para que a gente possa fazer estudos e sugestões sobre essa adaptação de lei que nós temos que fazer. Eu tenho conversado muito com profissionais da área, inclusive com a presidente do IMA, para que a gente possa trazer, e a nossa ideia é trazer essa discussão para a Santa Catarina. Isso está sendo discutido muito em Brasília e às vezes eles não sabem a nossa realidade. Então a gente está fazendo uma movimentação política para que a gente possa, de fato, fazer essa transformação, uma matéria tão importante, tão delicada, e muitas vezes é fruto de muitas reclamações para os moradores dessa região que querem ver o empreendedorismo, querem ver o desenvolvimento de suas cidades, de suas regiões, e às vezes está emperrada por uma legislação que teve alguns assuntos, alguns pontos que foram equivocados, no meu ponto de vista, quando foi feita a lei. Eu quero deixar muito claro aqui que nós não somos contra a preservação da questão da baleia franca. Aliás, ela potencializa o turismo regional. Isso eu não tenho dúvida alguma. Mas nós temos que fazer também com que o desenvolvimento, com sustentabilidade, também seja oportuno para essas regiões. Deputado, também existe uma discussão relativa à questão da obra da dragagem do rio Tubarão e essas regras da preservação da baleia franca. Como essas normas podem afetar essa obra da dragagem do Tubarão? Nós estamos falando de uma cidade com 110 mil habitantes e que já sofreu uma das maiores catástrofes que o estado de Santa Catarina já teve, que foi a enchente de 74. Lá em 74, depois da enchente, o rio foi retificado justamente para que novas enchentes não acontecessem. E aí você vê como você esbarra um pouco na questão da APA da baleia franca. Porque para que o rio seja redragado, você precisa de uma licença ambiental que está muito bem evoluída, o andamento, estamos aí prestes da assinatura da licença ambiental provisória para as adaptações do projeto. Mas também a APA questiona a redragagem do rio num certo momento se por acaso a baleia lá for procriar no canal que é a foz do rio Tubarão. Então para te ver a burocracia, algumas discussões que no meu ponto de vista não cabe ter essa discussão. E você acaba às vezes prejudicando uma redragagem que vem beneficiar uma sociedade com 110 mil habitantes por um assunto que eu acho que não prejudica em ponto algum a questão da preservação da rota da baleia franca. E a dragagem busca aumentar o espaço do leito do rio para o escoamento da água da chuva ou para reduzir a enchente na cidade. Exato, é o desassoreamento do rio e com isso você tem mais vazão de água quando tiver o excesso de chuva naquele período. Perfeito. Deputado Pepe Colasso, a gente está encerrando o podcast. São apenas cinco minutos que você acompanha aqui. Obrigada pela sua participação no Ordem do Dia, o Videocast Podcast da Cegueira Legislativa. Obrigado, João. Obrigado, Sueli, e pela oportunidade. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Leste. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto